CAPÍTULO 41 ACHADOS EM FALTA Santa Helena, Califórnia, 21 de abril de 1903 Nossa posição no mundo não é a que deveria ser. Estamos longe de onde estaríamos se nossa experiência cristã estivesse em harmonia com a luz e as oportunidades que nos foram dadas e se desde o princípio houvéssemos avançado constantemente para frente e para cima. Se tivéssemos andado na luz que nos foi concedida se tivéssemos progredido no conhecimento do Senhor nossa vereda ter-se-ia tornado cada vez mais brilhante. Mas muitos dos que receberam luz especial acham-se tão conformados com o mundo que mal podem ser distinguidos dos mundanos. Não se destacam como povo peculiar de Deus, eleito e precioso. É difícil discernir entre o que serve a Deus e o que o não serve. Nas balanças do santuário, há de ser pesar a igreja adventista do sétimo dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem desfrutado. Se sua experiência espiritual não corresponder às vantagens que a preço infinito Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não a habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença, achada em falta. Pela luz que lhe foi concedida, pelas oportunidades dadas, será ela julgada. O desígnio de Deus Deus tem em reserva amor, alegria, paz e glorioso triunfo para todos os que o servem em espírito e em verdade. Seu povo, observador dos mandamentos, deve estar sempre pronto para o serviço. Deve receber cada vez mais graça e poder e cada vez mais conhecimento da operação do Espírito Santo. Muitos, porém, não estão preparados para receber os preciosos dons do Espírito que Deus lhes deseja conceder. Não estão a erguer-se mais e mais alto no empenho de alcançar poder de cima para que pelos dons recebidos possam ser reconhecidos como o povo peculiar de Deus, zeloso de boas obras. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Solenes admoestações e advertências manifestas na destruição das acariciadas instalações para o serviço, como que nos dizem. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Por que há tão pálida a percepção da verdadeira condição espiritual da igreja? Não caiu a cegueira sobre os vigios dos muros de Sião? Não se acham muitos dos servos de Deus despreocupados e bem satisfeitos como se a coluna de nuvem de dia e de fogo à noite pousassem sobre o santuário? Não há encargos de responsabilidade os que professam conhecer a Deus, mas em sua vida e caráter o negam? Não se acham muitos dos que se consideram o seu povo escolhido e peculiar, satisfeitos em viver sem evidência de que, na verdade, Deus se acha no meio deles para os salvar das ciladas e dos ataques de Satanás? Não possuiríamos hoje muito mais luz se no passado tivéssemos acolhido as advertências do Senhor, reconhecido a sua presença e volvido às costas a todas as práticas contrárias à sua vontade? Se houvéssemos feito isso, a luz do céu teria brilhado no templo da alma, habilitando-nos para compreender a verdade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Oh, quanto não é Cristo desonrado pelos que, professando ser cristãos, trazem opróbrio sobre o nome que tomam, deixando de fazer com que sua vida corresponda à sua profissão de fé, deixando-se de tratar mutuamente com o amor e o respeito que Deus espera revelem em palavras bondosas e atos corteses. Os poderes satânicos estão intensamente ativos. Guerras e derramamento de sangue são o resultado. A atmosfera moral acha-se envenenada por atos cruéis e horríveis. O espírito da discórdia está a espalhar-se. Ele prevalece por toda a parte. Muitas pessoas acham-se possuídas do espírito de fraude ou de procedimentos clandestinos. Muitos se desviarão da fé dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Não discernem qual o espírito que deles tomou posse. Não honram a Deus. Um ser que enxerga por sob a superfície e lê o coração de todos os homens diz-nos que têm recebido grande luz. Não se acham aflitos e atônitos por causa de seu estado moral e espiritual. Escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Também eu quererei as suas ilusões. Farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram. Mas fizeram o que parece mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que não tinha prazer. Isaías 66, versos 13 e 4 Por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira porque não receberam o amor da verdade para se salvarem antes tiveram prazer na iniquidade. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versos 11, 10 e 12 O professor celestial indagou que engano maior poderá seduzir o espírito do que a pretensão de que estão construindo sobre o fundamento reto e de que Deus aceita suas obras quando na realidade estão efetuando muitas coisas de acordo com princípios mundanos e estão pecando contra Jeová. Oh, é um grande engano, uma fascinante ilusão o que toma posse do espírito dos homens quando, tendo uma vez conhecido a verdade confundem a forma de piedade com o espírito e a eficiência da mesma quando supõem ser ricos e estar enriquecidos e de nada terem falta enquanto na realidade têm falta de tudo. Deus não mudou em relação a seus servos fiéis que guardam imaculadas as suas vestes. Mas muitos estão a clamar Paz e segurança 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3 Enquanto está prestes a sobrevir-lhes repentina destruição A menos que haja arrependimento completo A menos que os homens humilhem o coração confessando os pecados e recebendo a verdade tal qual é em Jesus jamais entrarão no céu Quando a purificação se realizar em nossas fileiras não ficaremos por mais tempo ociosos jactando-nos de ser ricos e enriquecidos e de nada ter falta Quem pode sinceramente dizer nosso ouro é provado no fogo nossas vestes estão incontaminadas do mundo Eu vi nosso instrutor apontando para as vestes da chamada justiça Tirando-os, pôs a descoberto a corrupção que estava por debaixo Disse-me ele, então Não vê como eles pretenciosamente encobriam seu depravamento e corrupção do caráter? Como se fez prostituta a cidade fiel? Isaías, capítulo 1, verso 21 A casa de meu pai é feita casa de comércio um lugar de onde fugiram a presença e glória divinas Por esse motivo é que há fraqueza e falta de poder Apelo para a reforma A menos que se arrependa e converta A igreja que agora está a revelar-se com sua apostasia comerá do fruto de seus próprios atos até que se aborreça por si mesma Quando resistir ao mal e escolher o bem Quando buscar a Deus com toda a humildade e alcançar sua alta vocação em Cristo permanecendo na plataforma da verdade eterna e pela fé lançar mão dos dons que para ela se acham preparados então será curada Aparecerá então na simplicidade e pureza que Deus lhe deu separada de embaraços terrenos mostrando que a verdade com efeito a libertou Então seus membros serão na verdade os escolhidos de Deus os seus representantes É chegar o tempo de realizar uma reforma completa Quando essa reforma começar o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da igreja o espírito de discórdia e luta Os que não estiverem vivendo em comunhão cristã serão levados a se aproximar dos demais Um membro que trabalhe da maneira devida levará outros a se unir com ele em súplica pela revelação do Espírito Santo Não haverá confusão pois todos estarão em harmonia com o Espírito As barreiras que separam um crente de outro serão derrubadas e os servos de Deus terão o mesmo procedimento O Senhor cooperará com os seus servos Todos orarão com entendimento a prece que Cristo ensinou aos seus servos Venha ao teu reino Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu Mateus 6, verso 10 Seja feita a tua vontade